O que é o Guilherme? A Regina, que hoje é a nossa repórter, que está fazendo as entrevistas todas na revista, ela cuida da revista e do paisagismo digital. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre a revista. A revista foi lançada em 2004, em junho de 2004. Naquela época também tinha sido lançado o Orkut, o Orkut é de 2004 também, mas ele acabou em 2014, então nós estamos melhor do que a Google nisso. Naquela época não existia iPhone, o primeiro iPhone é de 2007, então dá para ter uma ideia, quer dizer, naquela época a gente usava o Windows XP, que ele foi de 2001 a 2007, aqui eu tenho uma colinha aqui com esses nomes, não sou fanático, não vou saber isso de cabeça. Mas é só para a gente situar assim, mais ou menos, como que era aquele começo, né? Quer dizer, a gente, eu lembro quando a gente começou a revista, que a gente comemorou, tivemos 100 visitas esse mês na revista, né? E agora a gente tem mais de 1.000 visitas por dia, então... Mais de 40.000 visitas por mês. Então são 2.000 por dia, mais ou menos, quer dizer, e a gente comemorou 100 no mês. Então, acho que também comemorar os pequenos, cada pequeno passo, cada degrauzinho que a gente sobe, eu acho que faz parte. E o objetivo maior do lançamento da revista, na época, foi trazer visibilidade. E a gente pensou assim, vamos fazer os paisagistas falarem, aparecerem e tal. Mas a gente também entendeu que existem outras publicações de paisagistas, e a gente falou, a gente não quer fazer igual todo mundo. O que a gente tem de diferente? A gente quis trazer, a gente, lógico, entrevista os bambambam, mas a gente não quer botar todos os holofotes nessas pessoas. Elas já têm outros holofotes. A gente quer mostrar o profissional médio, o profissional que está aí movendo o mercado. A pessoa que você consegue entrar na revista e falar, pô, eu até queria fazer uns projetos tão bacanas igual lá o Benedito Abud, mas esse cara que está dando uma entrevista esse mês, ele parece, o negócio dele parece com o meu, eu consigo me identificar com o depoimento dele. Isso pode servir de exemplo, e eu falo assim, não, se esse cara consegue, eu também consigo. Eu acho que foi essa a visão. Foi, foi um incentivo, principalmente para quem estava começando, né? E funcionou, né? Nós já temos mais de 200 entrevistas de paisagistas, não só do Brasil, né? Porque depois também a revista ficou internacional, nós já temos uma cor. Ah, fala em espanhol. Em 2015, um pouco antes, a UE começou a tentar, ou começou um processo de internacionalização. Em 2015, nós lançamos a revista de paisagismo na versão em espanhol, que se chama a UE Paisagismo. de 2015 para cá também, já está, já tem algum tempo, né? E aí agora a gente tem pessoas, né, clientes fora do Brasil, e também tem entrevistados, né, em todo mundo que fala espanhol, né? E aí, assim, seguindo um pouco esses dados históricos, em 2007, nós fizemos um lançamento também para ajudar o profissional, que é o paisagismo digital, né? É, o paisagismo digital hoje tem mais de 60 mil visitas, e o diferencial do paisagismo digital... Mais de 60 mil visitas por mês. Por mês, é, por mês. O diferencial é que ele tem um banco de dados de plantas, de mais de duas mil plantas, com foto, e identificadas por profissionais. Então, já houve fato de professor falar com a gente que dá aula usando o paisagismo digital pela identificação das plantas, pelas informações que tem. E a gente quis juntar o fornecedor, não só de plantas, mas de todo o produto de jardim, para jardim, né, com a pessoa que faz o projeto e precisa dessas informações. Então, ali, tanto a gente tem paisagistas que fazem projetos, e temos fornecedores de plantas e insumos em jardim. Na época, a gente percebeu, os clientes mesmo falavam, ah, eu comprei um programa da UE, fiz meu lançamento, e aí eu tenho esses nomes científicos. Mas, o meu fornecedor não conhece as plantas pelo nome científico. E usar o nome popular é muito amador. Você, sei lá, chama planta de amélia. O cara pode conhecer outra planta como amélia, e no final das contas, você vai comprar uma coisa e vai chegar a outra. Então, você tem que realmente usar uma identificação mais correta. E o paisagismo digital ajuda nisso. Você faz um orçamento lá com os programas, e tem o nome científico, você bate no paisagismo digital e vê as fotos. Então, você consegue fazer essa ligação do nome científico com a espécie. E isso é gratuito. Então, você vai lá na internet e consegue fazer isso. A outra coisa é isso. Eu quero usar uma planta, mas eu não sei onde comprar. Senão, você fica limitado a um acervo, a um repertório de plantas muito pequena. Só que o seu fornecedor tem. Não, eu quero usar outras coisas, então eu posso ir lá e, de repente, encontrar aonde comprar. Então, esse foi o mote inicial do paisagismo digital. E agora, com o Covid, com essa quarentena, essa reclusão e tal, você ter um negócio que depende... Você tem uma loja, as pessoas vão lá na loja. Quer dizer, a loja, às vezes, pode estar fechada. Ou mesmo com a loja abrindo, muitas pessoas ainda vão estar reticentes de ir na rua, de ir no comércio, de se expor. Então, a gente está entendendo que vai haver... Já está mudando, já mudou. Na verdade, isso que a gente está vivendo agora é o nosso novo normal, mesmo quando o comércio está todo aberto. O álcool em gel, a vontade de... O medo de ir para a rua, a vontade de ficar em casa, na dúvida, não sai. Isso vai continuar. Então, estar lá na internet, aparecer na internet, a visibilidade na internet, ficou mais importante do que nunca. Porque quem está em casa está online. Então, quer dizer assim, em 2004, quando a gente começou, a internet era discada, agora todo o celular você navega. Então, isso tudo mudou. E aí, eu acho que é uma grande oportunidade, e inclusive a gente está fazendo um trabalho de portfólio, para paisagistas se exporem, conseguir clientes. Está tudo isso ligado lá, tanto no Pais Agenda Digital, quanto na revista. Quanto na revista. Então, são iniciativas para a gente ajudar o profissional. E aí, falando no Milton Nascimento, que é um outro mineiro importante, que inclusive mora aqui em Juiz de Fora, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então, se a gente viu um pouquinho de como foi a revista, agora a gente vai olhar um pouquinho de como vai ser. Eu acho que a gente começou esse ano a revista de irrigação, a UE de irrigação. E ela já nasceu em dois idiomas, em português e espanhol. A versão em espanhol chama UE de Iego. E nós lançamos três edições, né? Já tem três edições. E foi uma demanda das pessoas que usam o software de irrigação, né? E de repente tem um perfil diferente dos paisagistas. Dos paisagistas. Consome outro tipo de conteúdo, se interessa por outras coisas, né? Existem paisagistas que também fazem irrigação, ou irrigadores que também fazem paisagismo, mas também tem as pessoas que estão nessas áreas separadas. Eu acho que é uma iniciativa e nós estamos com um projeto que está fluindo lá, né? Outro projeto que a gente está investindo aqui para frente são os e-books, né? E a gente está com vários títulos, né? E publicando, e publica na revista e tal. Quer dizer, a gente tem feito livros, pequenos livros digitais, mais técnicos para o profissional. Seria quase uma escola, né? É uma escola. É uma escola. É uma escola de paisagismo e escola de irrigação. Porque tem as informações todas de graça. Os e-books são todos. São informações de graça. São informações de graça. Isso é bem legal mesmo, né? Você pode reciclar, aprender, estudar. Aproveitar que está em casa. Aproveitar que está em casa, estudar, né? Porque o tempo tem que ser aproveitado, né? Não pode ser desperdiçado. E até em treinamento a gente tem feito. Tem feito. Treinamento, né? Parceria com escolas e tal. Tem aulas online nas universidades quando estavam funcionando, né? E também para cliente, né? Tem todo, tem aulas. E treinamento. E treinamento que a gente está buscando, está criando, está desenvolvendo, né? A partir de demandas, a partir do que as pessoas comentam e solicitam, demandam, né? Isso aí. Então tem, eu acho que existe toda uma área na OE de produção de conteúdo voltado para o profissional. Conteúdo gratuito, acessível, organizado. Vale a pena ir lá e conhecer, né? O que nós estamos fazendo. Além da área de desenvolver os programas, de dar assistência, né? São várias áreas de atuação. Então esse aniversário nós estamos comemorando muito bem. Faltou o bolinho. Faltou o bolo, mas... A festa é nossa. A festa é. E de nossos clientes e leitores. E leitores. Muito queridos. Tá certo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.